A gente começa a edição de hoje falando da criminalidade em Guarapari. Uma família de turistas mineiros teve o carro furtado no Parque Areia Preta. Sem o veículo, eles não sabem o que vão fazer para voltar para casa. A Cecília Rodrigues vem ao vivo com mais detalhes deste caso, porque esse não foi o único caso de furto no fim de semana, não é mesmo, Cecília? Boa noite para você. Ei, alô, boa noite para você e para todos que acompanham o Jornal Guarapari. Depois de furtar o carro dessa família de turistas mineiros, o criminoso tentou furtar um outro carro que estava no centro de Guarapari. Vamos ver. Esse homem de camisa verde que aparece na imagem andando pela rua é o autor do furto. Ele levou esse Fiat Elba Azul. O caso aconteceu na madrugada deste sábado na rua Jacinto de Almeida, no Parque Areia Preta. As imagens mostram que o homem se aproxima do carro, tenta diversas vezes abrir uma das portas. Quando consegue, entra no carro e em segundos sai com ele dirigindo. O veículo é de uma família de turistas de Minas Gerais. Alana conta que o carro estava estacionado próximo a um hotel que estão hospedados em Guarapari. A gente saiu para tomar café e a gente deparou que o carro não estava mais na frente do hotel que a gente tinha chegado. Nas imagens de segurança é possível ver que aproximadamente uma hora antes o criminoso tenta levar outro veículo. Dessa vez um Monza Preto que estava estacionado na Avenida Joaquim da Silva Lima, também na região central. O criminoso chega a abrir a porta do carro, mas parece não conseguir ligá-lo e acaba desistindo. A família que teve o carro levado está revoltada. Eles falam que o veículo era usado para trabalho. O carro de trabalho da gente, eles pegam e levam, fácil. Uma hamburveria e a gente compra tudo com ele. Gil Clayton conta que é da cidade de Matheus Leme, em Minas Gerais. E não sabe como vai voltar para casa sem o carro. Uma experiência traumática para a família que não quer mais saber de voltar a Guarapari. Eu não venho mais, porque a gente vem para descansar e toma um prejuízo desse. Indignação, né? Que a gente vem de outro estado e não se sente seguro aqui é bem complicado. E além de terem o carro furtado, Alana conta que tem recebido inúmeras ligações de golpistas pedindo dinheiro por um falso resgate do carro. Uma moça veio querendo ajudar a gente e acabou que ela postou num grupo do Facebook. E acabou que a gente recebeu muita ligação falando que estava com um carro, que viu que era de trabalhador, que quer devolver, mas depois pediram dinheiro. A família pede ajuda para conseguir recuperar o Fiat Elba, placa GHM 9178. Se encontrar, ligar no 190 falando que encontrou a gente, porque a gente tem só até quarta-feira para poder ir embora para Minas. E com um bebezinho de dois meses é mais complicado, nós está em família. Eu peço que quem tiver com o carro ou alguém ver, entrega, porque é carro de gente que trabalha e muito humilde.